Oi pessoal, vou iniciar aqui a confecção de uma coladeira de borda caseira E aqui está o material que nós vamos precisar para estar confeccionando essa coladeira Aqui está a relação de materiais, eu estou só aqui, estou gravando e a câmera está indo ao tripé Pessoal, o que nós vamos precisar para confeccionar essa coladeira de borda? Eu estive estudando pessoal, a coladeira de borda está por volta dos seus R$ 3.000, R$ 4.000 E para confeccionar essa coladeira nós não vamos gastar R$ 300 para confeccionar ela O que vai precisar? De uma fonte de 12V, ela é alimentada de 220V e ela é passada para 12V Essa fonte vai alimentar esse motorzinho aqui de levantador, de porta de vidro, de carro O vidro do carro ele é levantado por um motorzinho desses, o motorzinho é 12V Esse motorzinho ele tem uma redução aqui e ele faz com que essa engrenagem gire com bastante força, devagar e com força Esse motorzinho ele vai puxar essa corrente aqui pessoal Essa corrente aqui para vocês encontrarem, isso aqui é uma corrente de transmissão É a corrente do motor, isso aqui é do motor da moto, isso aqui fica dentro da moto É chamado de corrente de comando, essa correntezinha aqui Essa corrente de comando ela vai nessa catracazinha aqui, que também é da moto Vocês podem ver aí, ela vai dar certinho Ela dá certinho aí Isso daqui é material que vocês vão encontrar em oficina de moto As correntes o pessoal joga até fora Essa pecinha aqui, quando ela é jogada fora, ela vem com os dentes todos desgastados Então, você compra ela, 10 reais uma pecinha dessa Beleza? Então, é isso que vai precisar Vai precisar de um induzido de motor, de tanquinho, tá? Que ele é mais largo esse induzido Esse induzido aqui ele dá, ó, 5 centímetros e meio Tá? Porque essa parte aqui é toda em alumínio Beleza? Vai precisar de dois induzidos Aqui no ferro velho vocês conseguem isso aqui fácil, fácil Tá? Vai ser dois induzidos É um interruptorzinho Tá? Pra ligar e desligar ela Beleza? Um dimirizador ou potenciômetro Tá? Isso aqui é super simples também Em casa de... De... É material elétrico, essas coisas Vem até em ventilador Aqueles ventiladores de teto Tem ele, viu? Uma mola Essa mola aqui é pra jogar o coleiro pra cima Essa mola aqui não precisa ser exatamente essa Pode ser outra Beleza? Agora isso aqui é de suma importância Isso aqui é uma resistência de churrasqueira elétrica Tá? Pode ser pra baratear Eu consegui essa daqui Na sucata Né? E... O cara na verdade me deu isso aqui Tá? Mas você consegue ela de cartucho Se você não conseguir comprar ela de cartucho pela internet Super barato também De todas essas peças aqui A mais cara é isso aqui Tá, pessoal? Isso daqui é um termostato elétrico Tá? Eu consegui ele Um termostato elétrico Se você não conseguir o termostato elétrico Achar caro Você pode comprar um termostato Analógico Onde é que você vai encontrar isso aqui? No próprio forno que você for retirar isso aqui Vem uma bichinha dessa Ou... Um ferro de passar também Vem ele Beleza? Se ele for elétrico Não esqueça de comprar isso aqui Ó Tá? Isso aqui é que vai medir o grau Beleza? Então, pessoal As peças são essas aí Ó Tá? Vai precisar de três bichinhas dessa daqui Vai ser umas quatro correntes dessa daqui Porque eu vou juntar elas Tá? E eu vou fazendo aí De acordo Com... Com a produção que eu for fazendo Vai ter que ter a caixa do coleiro Vai ter que ter A estrutura para segurar a caixa do coleiro Então isso aqui é só A demonstração das peças Que vai ser utilizada Tá, pessoal? Como eu volto a repetir Eu não vou gastar 300 reais Para fazer essa Essa bichinha aqui Tá? Essa coladeira de borda É... Essa peça aqui é a máscara Se eu não me engano Eu paguei 72 reais Na AliExpress Isso aqui, ó Tá? Então ela é a máscara O resto a gente consegue tudo na sucata Tá? Essa fontezinha aqui Não precisa ser exatamente essa fonte Pode ser uma fonte De... De notebook Né? Que ela é 12 volts também Pode ser uma fonte que alimenta o computador Inteiro No PC, no caso Pode ser também Você encontra em sucata E aí Para você baratear Beleza, pessoal? Então é isso aí De acordo com Com o que eu for confeccionando E aí eu vou demonstrando O passo a passo Essa lá aqui é a primeira parte Só para demonstrar Do que é preciso Para fazer uma Valeu, pessoal Um abraço Deus abençoe